Bom dia! Hoje, 25 de setembro de 2020, nós vamos realizar a nossa atividade avaliativa de história. Vamos primeiramente fazer o nosso devocional. Então, a palavra que nós estudamos essa semana foi Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Isaías 40 a 30. Então, devemos confiar em Deus, né? E tudo dará certo. Papai do céu, agradeço por esta semana, por todos os meus amigos que estão em sal, mas aqueles que também não puderam estar por algum motivo. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos. Agradeço também, Senhor, pela minha casa, por o alimento que tem nela, por todas as pessoas que vivem nela. Agradeço, Papai do céu, pela minha vida, por ter saúde, por estar bem. Em nome de Jesus. Amém! Vamos lá? Começar a explicação da prova. Primeiramente, o que devemos fazer? Colocar a data, né? Colocar a data na prova. Hoje é 25 de setembro de 2020. Nome completo. Questão número 1. 1. Conforme estudamos na pochila, explique o que é moradia. Tem conteúdo lá na página 220, pega a pochila de vocês, vai lá na página 220, faça uma leitura do texto, que vocês vão entender o que é moradia e vão conseguir explicar na atividade número 1. Questão 2. Quais atividades diárias podemos realizar na nossa casa no dia a dia? Você vai escrever 5 atividades, tá? Que você pode realizar na sua casa. Questão 3. Após escrever as atividades que podem ser realizadas na sua casa, escolha duas atividades que você mais gosta e escreva uma frase para cada uma delas. Então, por exemplo, eu gosto de assistir TV, né? Que é uma atividade que você pode fazer todo dia na sua casa. Eu gosto de assistir TV, pois passo nos programas favoritos, né? É um exemplo, tá bom? Questão número 4. Em nossas aulas estudamos de diferentes tipos de moradia. Agora, identifique as figuras dizendo que tipo de moradia é cada uma delas. Então, tem no caderno e tem o textinho que eu mandei nas aulas programadas para vocês, tá? Cada nome, ó. Olha, esses aqui facinho. Então, são três tipos de moradia, né? Aqui. Questão número 5. Aprendemos que casa é o lugar onde as pessoas se abrigam e convivem. Nossa casa é dividida em três partes chamadas cômodos. Em partes, perdão, em partes chamadas cômodos. Observe a representação da casa abaixo e responde. Ah, quantos cômodos tem essa casa, né? Quantos cômodos tem aqui? Quantos quartos? Então, o que tem dentro do quarto, né? A gente vai verificar e vai contar. Quantos quartos? Qual cômodo marcado com o X, né? Que cômodo é esse que está marcado com o X? Questão 6. Complete as frases. O conteúdo na pochila 229 e 230. Dá uma olhadinha na pochila, se tiver dúvida, né? Ou para conseguir completar essas duas frases aqui. Letra A. As cidades são divididas em diversos. O quê? Você vai ler o texto lá e vai completar aqui. B. Para garantir boa qualidade de vida para a população, é necessário que os bairros tenham alguns. Então, você vai completar lá, tá? Vai ler o textinho lá da apostila, lá na página 229 e 230 e vai completar aqui a frase. Questão 7. Escreva os estabelecimentos que podemos encontrar nos bairros de uma cidade. Quais os estabelecimentos comerciais, né? Que a gente pode encontrar dentro de um bairro na cidade. Oito. Conforme estudamos nas aulas, identifique nas imagens os tipos de serviços públicos que toda cidade oferece à sua população. Conteúdo nas páginas 230 e 231, tá? Então, você vai escrever. Que tipo de serviço público é esse daqui? Tá, atividade lá na apostila. Nós estudamos bastante. Então, tem um, dois, três, quatro atividades sobre serviços públicos. Que vocês vão completar dando um nome, né? Qual serviço público que utiliza isso? Que tipo de serviço público que é esse, né? Do trânsito. Que façam, fazem a limpeza, né? De água, né? Vocês vão verificar na apostila. Nove. Complete as frases com os nomes de alguns profissionais que trabalham nos bairros. Então, tem repositor de produtos, cabeleireiro, dentista, motorista, farmacêutico, padeiro. E aí, vocês vão completar aqui onde estão em branco, né? Letra A. O é o profissional responsável por dirigir os ônibus de transporte coletivo. Qual é esse profissional? Letra B. O é o profissional responsável por cuidar da saúde bucal das pessoas. Letra C. O é o profissional responsável por produzir pães para ser comercializados nas padarias e mercados. D. O é o profissional responsável por cuidar dos cabelos das pessoas. Quem é que é responsável por cuidar dos cabelos? Que profissional é esse? Você vai colocar aqui, tá? Letra E. O é o profissional responsável por controlar a comercialização de medicamentos na farmácia. F. O é o profissional que trabalha em mercados, repondo os produtos que estão faltando nos mercados, né? Nas partilheiras, né? Não seria o adequado aqui. Mas, são nove questões, tá? Um grande abraço pra vocês. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e espero que vocês tirem dez na prova, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida.